A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 12 de agosto de 2020, quarta-feira. O Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diz eu à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.